Mãe, vou aparecer no YouTube! Subscreve, mete like, ativa a sininho de notificações e segue-nos no Instagram. Não, a mim não, que eu tenho um perfil frio. A Bia tem um feed lindo e maravilhoso. Pronto, eu vou liberar. Olha. Como assim? 2,99€. Olha. O Rafael. Já quero ir comprar paletas todas. Ah, mas é que se não chegar a casa, temos que estar no site. Agora gostava. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sim. Não é na testa. Agora a vi vai andar assim. Molta! Dou-lhe 7, 3 euros. Não tem na testa. Deixa-me fazer uns tuots na testa. Olha. Rafael. Another time. O que podes fazer? Estas tuas cores favoritas. Esta. Sim, bom. Que loucura. Como? Assim? Tens mais alguma daqui? Essa não é a minha. A minha é esta. Sim, é essa que eu gosto. Tens mais alguma coisa. Estás a fazer um tipo. Por que é que parecem por assim? Esta é a minha preferida. Ah, ok. Estava a ver. Esta. Acho que era essa. Deve ser. Não, essa não é igual a... Não é igual a que tenho na testa. Não. Não é igual a que tenho na testa. Não é igual a que tenho na testa. E a minha luz a bater lá. Carasco. Outra. Pessoal. Estou no Youtube. Hummm. Não sei. Uma desta. As duas. Mistura. A minha essa assim não desta sombra. Olhem para isto. Olhem para isto. Foca. Isto. Esta. Está um bocado assassinada. A minha defesa... A WC até que faz sombras muito boas. Ela carregou isto. Maltinha, se gostaram deste vídeo... Estas paletas são tops. Não se esqueçam de subscrever o canal da Rafaela. Ela é uma chata. Vocês não a aturam, mas os vídeos dela são bons. Por isso, vejam... Metam like. Boa. Comentem. Que ela responde só com emojis porque ela é uma seca. E sigam-na no instagram. O arroba dela é rafaela.roxa. Beatriz! Não, eu sei. Como é que é? rafaela.roxa.moa Sabes mais como numeral já? Gingretas... Gosto. Comentário. Escrever. Sininho das notificações. Seguido no instagram e pronto. Podem tentar ver o meu fita. Já agora. Já que aqui estou. Quiste. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.